Sônia, vamos falar da prep, né? Mas assim, acho que antes da gente explicar, falar da Iris e tal, tem que apresentar a Iris pra quem não conhece, né? Porque, assim, infelizmente não são todos, né, que tiveram oportunidade de acompanhar, ainda mais porque a categoria ficou congelada um tempinho. Não, e já faz um tempo, né? Muita gente que tá assistindo a gente começou a acompanhar um esporte que faz uns 4, 2, 3 anos aí. E é triste também, por um lado, né? Porque as pessoas não buscam a história do esporte, né? Chega no agora e aí esquece de como que foi toda a construção do esporte, né? E é muito essencial você saber de toda a história, de como ela foi construída, né? Nem sei gostar de Fórmula 1 e não saber quem ele tão sendo. Exatamente. Pô, não é porque você não tava vivo que você não vai lá, não vai assistir um documentário, não vai dar uma lida sobre se você realmente gosta do esporte, né? E a Iris é a mesma coisa, pessoal. A Iris Caio é a... É o Rony Collin. O Rony Collin manda o feminino. Diria até mais, porque ela tem 10, né? Mais, porque ela tem 10. São 10 títulos que ela tem. Acho que é a maior da história, né? É a maior da história. A maior da história é de todas as categorias. De todas as categorias. Absurdo, mano. E a Iris, na verdade, era pra ela ter 12, porque nos 2 primeiros anos que ela competiu como favorita, ela deu o azar de pegar a Lenda Murray voltando da aposentadoria, que também, como o nome diz, já é outra lenda, né? A Lenda Murray é outra lenda. Então, ela ficou em segundo lugar os 2 primeiros anos. Então, se a Lenda não tivesse voltado, ela teria aí facilmente uns 12 anícias. Caramba, será que é fenômeno? Então, desde o primeiro ano já era pra entender. Aí, ela perdeu, acho que em 2002 e 2003, pra Lenda... É, 2 e 3. Aí, 4, ela ganhou. Aí, em 2005, mudaram alguma regra na categoria lá, porque antes a categoria... Não sei se ela comentou com você sobre isso. Tinha por peso também. Sim, sim, eram duas divisões. Era duas divisões, só que tinha overall, né? Então, ela ganhou em 2004 a categoria... Não, em 2001, ela ganhou a categoria dela e perdeu no overall. Aí, ela ficou em segundo no overall pra Lenda. Aí, em 2005, eles tiraram essa divisão de peso. Unificou tudo. Unificou, aí ela perdeu. E aí, depois, 5 pra frente, ela ganhou aí... 10. 9, né? Ela tinha ganho em 2004, e aí, de 6 pra frente, foi 9. Porra. Seguidos, assim, ó. 9 Olímpias seguidos. Imagina, quase uma década reinando a categoria. E se não tivesse tirado a categoria, ela teria ganhado mais. É, então. Então, a gente pode falar aí que... Porque ela parou no auge, né? Sei lá, uns 15 títulos de Olímpia, ela teria, assim. Teria, teria. Coloca um vídeo, Igor Dex. Põe no YouTube, ele caiu, só pra galera ter uma ideia, assim. Que absurdo. Uma dominância, assim, que nem o Collin manteve. Então, é realmente incrível, assim. Uma categoria pegada, hein? No tempo dela, era muito pegada. Ó, esse é 2002. Esse aqui, acho que é o segundo ano dela no Olímpia. Olha como era o físico dela no segundo ano de competição. Imagina que essa mulher ainda depois competiu por mais... Até 2014, 15, né? Sei lá, por mais uns 12 anos aí, como a melhor do mundo, né? É que ela não quer mais competir, mas se ela continua, se ela fizer só a preparação pra competir, aí você saia bem pra caramba. Nossa, ela... Ela tá ainda, manteve bem? Tá muito bem. Sempre bem. Não tem com ela. Um atleta desse nível nunca vai perder o shape. Nunca, nunca. Faz parte, né? Tem um monte de atleta aí que... Nossa, aí, pararam. Pararam, então. Pararam, ela não parou, né? Ela continua treinando, ela continua no meio, né? Aham. Que eles pararam, ela não parou, né? Não, e eu brinco muito com ela, porque a dorsal dela, hoje, né? Quando ela veste camisa de manga, e aí ela tá parada, e a blusa tá dentro da dorsal. Aí eu vou lá e tiro. A dorsal encolhe a blusa, dobra pra dentro. É, a dorsal dela é gulosa. Mas esse é o físico frango dela, né? É, isso aí é a estreia dela, praticamente. Coloca um, sei lá, deve ser... Você sabe qual que foi o shape auge dela? 2006? 2014? 2014? 13? É. Esse cara é 2013. Põe em 13, por favor. Vamos ver se tem... 2013? É oito segundos só, esse aí. Absurdo, né, ué? Que shape, velho. É isso? É que a gente já abriu, então. Sobrou oito ali. Tava estudando a história, né? E esse terno do Bob Chicharito, ele é bonita, hein? E aí, você usaria? Ah, se ele ganha, eu consideraria. E assim, por mais que ela fosse monstra, ela tinha, né, essa preocupação com a feminidade, com o desfile, a fluidez, né? Ela não era... Não posava agressivo. Ah, o senhor não sei se esse é o melhor físico dela, não. Eu acho que anterior, acho que 2010, né? É, eu acho que um pouquinho antes. Eu chutaria, tipo, em 2008, sim. Esse foi o último ano. Em 2009. É, esse foi o shape de aposentadoria dela aí, praticamente. A qualidade de pele dela. É, que ela tá com o abdão um pouquinho solto. Ela não... É, mas que nessa época também o pessoal não ligava muito pra isso. É, não era tão... É, verdade. Senão o Bonnie não ganhava campeonato. É, exatamente. Vê se você achou o Trigodex. Oito aí, mais ou menos. Zero oito. 2008 foi o ano que o Dexter ganhou, né? É, eu acho que foi esse mesmo. Vê se é isso aí. É, tá diferente aí, hein? Tá blocado. Olha o abdômen de diferença. É. Aí, ó. Tudo bem que a luz não tá ajudando aí a gravação. Nossa, o volume muscular. É, absurdo. Qualidade, né? Qualidade de pele. Vaso de latação e tudo, né? E ela é muito detalhista. Ela é... Não, pra chegar nesse nível aí, né? Nossa Senhora. Pra um homem já é algo absurdo, imagina. Uma mulher. É. E o legal é que lá as pessoas admiram muito o trabalho. É, muito valorizado. Muito valorizado, é. Que ano que foi que parou o Senhor em 2020? 2014. Foi o último ano. Aí 2015 não... Porque em 2014 foi quando eu competi o último na bodybuild. Aí depois eu fiquei na Naba, competindo na Naba. Pode tirar o dente. Deu pra ter uma ideia do... Olha o bíceps. Do nível. É lindo, né? Até hoje eu falo pra ela, meu, eu queria ter esse bíceps seu. É muito bonito. Caraca. E aí o que aconteceu, pessoal? Essa é a categoria Women's Bodybuilding mesmo. Aí 2014, né? 2014 foi bonita no esporte. Na verdade não foi bonita. Foi retirada. Foi retirada. Eles tiraram a categoria. Então, de 2014 a 2020, né? Foi uns seis anos. Foi uns seis anos. Então, por seis anos, pessoal. Não teve a categoria Women's Bodybuilding nos Olimpias. E eu até brinco. Eu até falei pra ela. Falei, mas tiraram porque, assim, não tinha ninguém pra bater ela, né? Ela já tava lá dez anos. O único jeito de tirar ela era tirando a categoria. Olha que legal. Põe aí. O Caio. É. Ali o Caio. É um seminário do Arnold Classic. É bom pra ter uma ideia do tamanho dela, porque o Caio é um monte, né? Olha como que ela fica do lado do Caio. Caio gigante aí. Isso deve ser em 2009, né? Eles justificaram na época retirada, Alcione? Você lembra se teve algum tipo de... Não teve justificação, assim. E, na verdade, eles... Segundo eles, falaram que eles não queriam mais a mulher com um aspecto muito masculino, né? E aí, por esse motivo que eles tiraram... E depois eles colocaram o Almasizic, que era um pouco menor, né? Um pouco mais feminino, digamos assim. Tá. Só que... Foi uma justificativa que, na verdade, o ex-dono do Olimpia não gostava, né? Então, simples assim. É, acho que é isso, né? Ele não gostava da categoria, ele tirou... Um gosto pessoal do cara. Um gosto pessoal, é. O antigo gestor aí. Não gostava. Talvez não desse dinheiro pra ele. Não desse dinheiro pra ele. E aí, ele falou, vou tirar essa categoria, né? Tira essa categoria, né? Exatamente. Já o... Vou tirar porque eu tô dando dez anos de dinheiro pra ele. É. Já o atual dono, né? Que o Jake Wood é um grandíssimo fã da categoria. É, o Jake Wood acho que é o cara... É o maior fã da categoria no mundo. Sim. Tanto que a esposa dele é bodybuilder, tá? É, então. Aí você vê. Ele gosta mesmo, né? Ele gosta. Ele gosta. E como é que foi o contato, assim? Como é que ela te conheceu? Vocês já tinham conversado antes? Como é que foi isso? Então, na verdade, desde 2019 que eu já conversava com a Iris, né? Em 2019, quando eu virei pró, eu mandei mensagem pra ela, falando pra ela que eu tinha me tornado profissional e que eu contei um pouco da minha história, mandei minhas fotos e tal. E ela se prontificou a me ajudar. Só que na época, por condição financeira, eu falei, meu, não tem possibilidade. Como que eu vou fazer uma preparação? A mulher vai mandar eu fazer, eu não vou ter condição de fazer, então. E aí ficou por isso mesmo, eu não fiz nenhum trabalho com ela. E aí, tudo bem. Quando foi ano passado, no Olímpia, depois que eu desci do palco, ela veio me cumprimentar e pedir pra tirar uma foto comigo. E aí, eu até espantei na hora, né? Eu falei, nossa, ela pedindo pra tirar foto comigo, daí a gente tirou a foto. E aí, ela falou pra mim, você merecia o top 2. E aí, eu cheguei em casa depois, aí eu perguntei pro Thiago, Thiago, aquela foto que você tirou eu com a Iris, que aí ele falou, não, não foi eu. Foi o Ridetada que tirou, no celular dela. Aí, eu mandei mensagem pra ela, falei, Iris, você tem a nossa foto ainda? Ela tem, aí mandou a foto. E aí, a gente trocou o WhatsApp, e daí começamos a conversar, né? Muito legal. E aí, eu falei que eu tinha muita vontade de um dia fazer uma preparação com ela, ela falou, é agora. Pode vir, que eu tô te esperando. Ela mora em Las Vegas, né? Ela mora em Las Vegas. Tem uma academia ali, bem... Sim, foi essa foto que ela pediu pra tirar. Essa foto começou tudo. Sim, sim. Puta, que legal, meu. E daí, o que aconteceu? Quando foi em dezembro, eu falei, ah, então, eu vou me programar pra Iva, vou me planejar pra Iva, né? Mas, assim, sem muita perspectiva, né? Porque Vegas é tudo muito caro também, né? Em dólar é muito diferente de você fazer conversão, né? Falei, ah, eu quero ir pelo menos pra ficar uns 15 dias. E aí, eu tenho um casal de amigos lá, né? Que é a Daiane e o Alex. Que, na verdade, virou família, né? Vale muito mais a pena do que muita família por aí, né? E aí, eu mandei mensagem pra ela, falei, Dai, eu tô querendo ir pra Vegas. Contei o que aconteceu, que a Iris tinha me chamado e tal. E aí, ela falou assim pra mim, ó, eu vou conversar com o Alex, depois eu te ligo e a gente conversa. E daí, porque eu queria ver se ela conseguia um quartinho pra eu ficar, né? Porque é muito mais em conta você alugar um quarto de uma casa do que você alugar um hotel ou uma casa inteira. E daí, ela falou, não, vem, você vai ficar na minha casa. Aí, eu falei, nossa, Deus, é muito bom. E aí, eu falei, nossa, Deus, é muito bom. E aí, eu falei, nossa, Deus, é muito bom. E aí, eu falei, nossa, Deus, é muito bom.